Fala galera, tudo beleza? A Crazy Run logo logo vai atualizar, mas você sabia que no começo do PK-XD o robôzão era trancado e a gente não sabia nem o que ia rolar lá dentro? É verdade galera, depois de uma atualização o robôzão finalmente abriu, mas ainda era bem diferente de como a gente conhece ele hoje. Quando você entrava nele, você via direto a Crazy Run e ela era bem simples e acabava sendo um pouquinho repetitivo, toda vez ser igual. E deu por isso que o PK-XD bolou uma estratégia e fez uma atualização super épica no robôzão, transformando ele assim em uma sala de jogos. Com essa atualização o arcade ficou muito incrível. E também veio a loja de bilhetes, onde a gente podia comprar itens com os bilhetes que a gente ganhava durante os jogos. A Crazy Run também mudou e agora ela ficou mais desafiadora e também mais legal, com um percurso bem mais colorido e dinâmico. Mas precisou de uma nova atualização para a Crazy Run ficar da maneira que a gente conhece hoje, com módulos que mudavam dia após dia. Deixando sim a brincadeira sempre nova, divertida e cada vez mais incrível. Só que agora com a nova atualização parece que tudo vai mudar mais uma vez. E eu já postei um vídeo de jornal PK-XD lá no canal Peter Toys, onde eu conto todas as novidades sobre a nova Crazy Run, que eu tenho certeza que vai ficar ainda mais incrível. Então, ficou curioso? Vá correndo agora no canal Peter Toys e assista esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar a novidade sobre a Crazy Run. E é claro, se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhuma novidade, curiosidade e atualização do PK-XD. Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e tchau!